O Balanço Geral mostrou alguns dias aqui uma reportagem do Serito Esteves com a história da Dona Maria Eunice. Estão lembrados? Essa senhora que estudava em casa, mas o celular dela, o aparelho, não estava dando conta do recado e de imediato a audiência, os telespectadores do Balanço Geral se colocaram à disposição para doar. Deu a maior repercussão e o nosso repórter Luiz Salviato voltou até a casa lá da Dona Maria para mostrar essa entrega dos presentes e muita gente que ajudou e saiu feliz da vida, assim como a Dona Eunice. Vejam só. Ô meninas, vem para a escola que a reportagem chegou. E elas vieram. A Ruth, a Antônia, a Edna. Esta pequena e seleta reunião seria, a princípio, uma despedida. A despedida do antigo celular da Dona Maria Eunice. Deu para ver que o aparelho ainda funciona, né? Mas ele já não estava dando conta das tarefas da escola. Nesta época de aulas à distância, tudo online. Você sabe, né? Você viu essa história aqui no Balanço Geral. Vamos na fé, porque eu não vou parar de estudar, professora, por nada desse mundo. Obrigado por tudo que a senhora faz por mim e pelos outros meus amigos. Olha, bom dia e um beijo. A entrevista ao colega Celito Esteves foi quase um desabafo, sabe? Um desabafo de uma aluna aplicada que queria dedicar o melhor de si aos estudos. Mas que o celular não estava ajudando muito. O repórter perguntou se eu tinha dificuldade de estudar. Eu disse que eu tinha. E o que era? Eu fui e mostrei meu celular, que era meu celular. Que às vezes falhava, às vezes não falhava. E eu não estudava. É esse celular aqui, ó. A história comovente da Dona Eunice viajou para longe, para além da ilha. Foi parar nas telinhas de todo o estado. E do outro lado de uma dessas telas, estava o Nazareno. Assistindo a reportagem do Celito, me tocou vendo a necessidade da Dona Maria Eunice precisar de um smartphone e eu tendo em casa. E eu estou aqui hoje fazendo a doação dos aparelhos. Bom, a reportagem da TV apresentou a história. Mas agora, chegou a hora do Nazareno e da Dona Eunice se encontrarem. Olha, gente, aqui está meu celular. A minha mãe ainda está chorando. Olha, aqui está meu celular, olha. Obrigada, seu Nazareno. Pelo seu coração maravilhoso que o senhor tem. E o celular velho, Dona Eunice? Como eu tenho três crianças dentro da minha casa, a Marcela, a Duda e o Igor, e eles estudam, eu vou ver se eu dou um jeito de ajeitar para eles estudarem. Mas essa história não acaba por aí não, viu? A reportagem do Balanço Geral também comoveu outros telespectadores, como a Angelita e a Adelir. Vi a reportagem do Balanço Geral e resolvi dar esse tablet para vocês poderem estudarem e que isso realmente faça muita diferença na vida de vocês. Liguei na NDTV e eles me informaram que ela já havia ganhado. Mas que teriam alguns colegas dela que ainda estariam precisando. Então estou fazendo esse vídeo para doar esse tablet, pois não poderei entregar pessoalmente por causa do momento que estamos vivendo. E foi assim que a despedida do celular velho da Dona Eunice se transformou numa troca de presentes emocionante. Você sabe quanto vale um celular deste? Para a Dona Marisa, vale uma vida inteira de espera. A primeira vez na minha vida que eu tenho. Tenho um pequenininho e a boca, eu dava para fazer a escola direito, né? Nunca ganhei um presente, aniversário, Natal. E a Dona Ruth ganhou um tablet estiloso. Agradeço a escola, vou aproveitar bastante para estudar, tá? O Eja também, tá? A professora, tá? E agradeço a todos vocês. Opa, e a Dona Maria ganhou mais um presente? Bom, agora é a vez dela retribuir toda a gentileza e solidariedade. Olha, Luciane, eu ganhei um celular e um tablet. E como diz, é dando que se recebe, eu subi da sua situação, eu estou lhe passando um tablet, espero que você saiba aproveitar, estudar e ir além, tá? Estava precisando para fazer os trabalhos da escola, para poder estudar direito, para poder passar de ano e tal, né? Muito obrigada. Olha, o mais legal em um encontro como este é a gente conhecer histórias maravilhosas, emocionantes, né? Como a da Edna. Ela chegou para mim falando que sempre teve vontade de estudar, mas não teve oportunidade. E só agora, aos 44 anos, é que ela entrou para a escola. Isso, respondendo a um pedido do seu filho, né? O que é que seu filho falava? É, ele falava para mim, mãe, não desiste, né? Porque tem pessoas mais velhas do que a senhora, né? Daí eu chegava cansada, às vezes me deitava, ele dizia assim, mãe, não, pega o livro e vai. Eu já teve muitos momentos que eu quis desistir, mas eu vou estudar por ele, né? Para ele ter orgulho de mim. Mais do que um presente, isto é inclusão digital. Bom, prometeu ter que cumprir, né, dona Marionice? Para quem vai ficar o celular velho? Para quem fica, para quem fica, para quem fica. Que comece a disputa pelo antigo celular da dona Marionice.